O ministro Fernando Haddad teve a entrevista no Roda Viva no mesmo dia, ele estava em São Paulo se preparando para essa entrevista, mas o secretário executivo, que é o vice-ministro, o Dario Durigan, representou a Fazenda, fez uma fala na reunião do CNDI depois. E, assim, o que é muito importante, nós trabalhamos um diálogo constante com o Midic, com o BNDES, eu tenho contato constante com o secretário Wallace, o secretário Marcio Elias no Midic, com o Gordon, com o Nelson Barbosa no BNDES, assim como com as equipes de outros ministérios, como o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, com a Casa Civil, evidentemente, que coordena os trabalhos, o CNDI, Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, é coordenado pela Casa Civil, e é muito importante lembrar, fazia sete anos que não havia reuniões do CNDI. Então, o tema da indústria havia sido relegado a segundo plano a ponto de o Conselho que discute desenvolvimento industrial, o CNDI, ter sido paralisado, certo? Durante sete anos. Agora, nós retomamos o CNDI, chamamos as empresas, chamamos o setor privado, chamamos a sociedade civil, os trabalhadores, inclusive, a primeira fala no lançamento da nova política industrial foi dos trabalhadores, foi dos sindicatos, do Adroalba. Entendeu? Então, nós temos aqui, então, uma construção ampla que eu acho que pode render muitos frutos. Eu ouço muitas críticas, é importante dizer. Em primeiro lugar, nós não anunciamos nenhum recurso público novo para essa política. Tudo que foi anunciado já havia sido pactuado... Já havia sido acordado. Acordado e anunciado no ano anterior. Nós só mostramos como essas diferentes medidas vão se articular para criar uma dinâmica virtuosa para a indústria. Segundo lugar, e é muito importante, infelizmente no Brasil, Gustavo, a discussão, eu digo, eu tenho a sensação que às vezes a discussão econômica no Brasil é um pouco infantil, porque ela é muito baseada em desejo e em princípios. Então, se eu, por princípio, sou contra política industrial, eu não preciso nem ler. Quando alguém fala, eu vou fazer uma... Eu critico, porque eu, por princípio, sou contra, e eu acho que o mundo deveria refletir os meus princípios. E, olha, eu estou falando que é uma coisa um pouco mais radical, porque o cara poderia falar, via de regra eu sou contra, mas há exceções. Mas princípio, você não excepcionaliza princípio. Então, quando você tem um princípio, o princípio é não roubar. Você não fala, não, eu não vou roubar, mas, olha, aqui apareceu... Então, é princípio, você não excepcionaliza princípio. Alguns chamariam de dogma também. Pois é, no caso de princípios éticos, eu acho que é muito correto você não excepcionalizar princípios ou evitar ao máximo isso. Mas, no caso de economia, as circunstâncias importam, o desenho das políticas importa. Então, déficit público não é bom nem impor princípio. Depende. Depende da circunstância, depende do momento. Você pode falar, via de regra, é importante você conseguir superar, estabilizar a dívida, é verdade. Mas, em um momento como a Covid, por exemplo, era necessário você fazer déficit e aumentar a dívida, porque você tinha... Então, é a mesma coisa com política industrial. Ela não é boa ou ruim a princípio. Depende de como ela for construída. Depende da circunstância. Depende da circunstância. Depende da circunstância. Depende da circunstância.